Vídeo novo se iniciando, o Toguro na área. Muitas pessoas estão vendo aí mansão de verão, estão falando, pô, será que o Toguro tá fazendo certo para o condomínio? Tudo tem um porquê. Eu vou apresentar para vocês hoje uma mansão que já existe aqui em Guarujá. É uma mansão do Pau Novo, patrocinador meu, que a gente fechou agora. A gente já tá conversando um bom tempo, né? E a ideia da mansão de verão veio antes disso. Só que a hora que eles viram mansão de verão, a proposta que eu falei, eles, mano, Toguro, eu quero fechar com vocês. E a gente já tá um tempo nessa negociação. Então eu vou apresentar para vocês aí meu novo patrocinador. Tá frio? Tá muito frio. Você viu a sua casa aí? Nossa, então. Tô ansiado pra cá, tem umas coisas de academia, né? Você viu de longe, né? Tem uns aparelhos ali. É meu novo patrocinador, nosso patrocinador. Nosso patrocinador novo. Vamos lá pra vocês verem? Vamos lá conhecer. Então é isso, galera. Já deixa aí o dedinho no like, já deixa. Vai ter treino, vai ter novo patrocinador, vai ter brinde também. Então já deu, mano, acho que é trezinha. Fica bonito em frente à casa, hein? Pega a visão. Pega a visão, Fela, que vai vir coisa boa. Vai vir coisa boa. Vai vir coisa boa. A casa é essa casa do meu patrocinador, mano. Nosso patrocinador. Mano, vai vir coisa boa, Fela. Você nunca imaginei que... Você é louco, sabe? Olha esse aparelho. O dono da mansão, o dono do patrocínio, o dono da empresa tem maquinário. Pra você ter ideia, é hammer ainda. O cara é enjoado, né? Não, esse é da Total Health. Você acha que o cara é enjoado? Você ficou bravo que eu peguei sua toquinha. Não, você roubou, né, minha toquinha do ET, né? Mas eu vou te devolver. Ah, é que é algo em troca. Achado na roubada, que é o seu carro. Ah, o que você quer em troca? Eu posso falar. Tá bagunça aqui, né? Tá reformando. É, então, meu, reforma é foda, né? Você viu que tá cheio de equipamento ali? Não, vai ser a nossa academia aqui por enquanto, momentaneamente, né? Eita! Eu ouvi dizer que vai ter uma jacuzzi. Vai ter uma jacuzzi. Olha, tem o leg. Pra que você usa a jacuzzi, Natália? Eu não sei. Ih, vou gravar várias coisas. Você não é? Não, fica de boa. Vou dar uma relaxadinha. A gente pode treinar já? O que é isso? O que é isso aí, pai? O barman? É o barman mesmo, viu? Então é isso, meu irmão. Os caras enjoados, mano. A academia dentro. Eu pensei que eu ia ser pioneiro. Minha primeira academia seria a minha. Você já tá fecado. Vocês também. É isso, pai? É o barman aí? Ah, é qualquer um. A gente tomou uma maranhinha. Vocês tomaram onde? Lá na Maranhão. Lá na Maranhão. Lá na Maranhão. Felipe Franco agora. Daqui pra cá, ó. E aí, pai? Explica pra nós aí o que que é. Isso é energético, hein? E aí, pai? Aqui é a única energética pro traseiro do país. Zero sódio, zero açúcar, zero carboidrato, zero conservante e o sabor espetacular, Toguro. Tem um brinde aí? É um brinde? Vamos brindar, né? Açaí. Tem até bulldog, pai. Só que é da empresa também, não? Isso aí é gin. Conhece esse gin? E ao padrão. Não, conhecia não. Eu não bebo, né? É difícil de conhecer drink. Isso aqui é gin puro mesmo, top. Esse é o puro, pai. Acho no bulldog, gostei. E nós temos aí o sabor açaí. Ponto, esse aqui dá pra tomar com o gin mesmo. Demais. Frutas tropicais. E é tudo zero, a parada? Tudo zero. Único energético contra zero. E você pode chamar sem peso na consciência? Sem peso. Nossa, esse é zero, zero, tudo, né? Zero, tudo. Não existe nenhum energético. Só tem vitaminas. Sim. Maçã verde e o tradicional. Tem camisa já, pai, do patrocínio? Não, pra nós? Tem. Tem aí, não? No carro? Aqui não tem. Você vai levar amanhã ou não? Vou levar amanhã. Amanhã já vou levar camiseta, geladeira. Tem topinho? Tem topinho. Leva uns tops pra eles. Vai não atravar essa energia. Vai. E é o seguinte, rapaziada. Já estamos fechados o ano novo. Loucura. Estamos fechados. Tá fechado. Segura. Segura. Vai vir coisa, mano. Porque a gente tem o energético que vai bugar o sistema do ano novo. Vai pra mim, porque eu já tenho ideia planejada. E eles só fecharam com a gente por causa da ideia do final do ano que vai bugar o sistema. É isso aí, Toguro. E tem três influenciadores aí puxando esse bonde. Toguro, Velho Cariani e Felipe Franco no time. Cebola. Até nós. E ano novo já sabe. Acapulco, nós vamos derrubar Acapulco. Caraca, ferrou, pai. Ferrou. Vamos perguntar aqui. E se a mansão Maromba gastou na reforma. Imagina a reforma dessa casa aqui, mano. Pesadelo. Faz mais. Eu queria agradecer aí. Fechamos o Energético Life. Tá com os maiores influenciadores aí agora. Felipe Franco, Cariani, Toguro. Então vamos pra cima, mano. Coisa boa. Vem coisa boa na mansão. Então, se algum dia você sonhou estar com a gente, segue no Instagram da mansão, segue o canal da mansão e vamos pra cima. Eu também quero. É o que? Energético? Hã? Gostou do Energético? Muito bom. O amarelo é o melhor. Vocês vão viciar. É? Isso. Demais, né? Demais. Vai colocar? Tudo bem. Então volta tudo. Não pôr tênis. Você tirou o tênis? Você nem tirou o tênis pra entrar. Já veio? Eu nem vi, mano. Entrei de... Todos os tênis ali, ó. Mas a gente já tá pondo de novo. É o seguinte, rapaziada. Depois de... Tô o dia inteiro. Vemos aqui na mansão Trivela. Mansão da rapaziada que tá junto com a gente. Mansão dos gamers, né, pai? Tá jogando o Coffee Dutch. Tem comida, pai? Tem comida. O pai tá on? Tava on? Tudo bem? Oi. Tudo bom? Prazer, Sofia. Vamos lá. Tem comida. Tem comida. E você fez diretamente pra nós aí? Não, não foi pra você. Pô, tá bem. Tá bem. Pensei que ia ficar feliz. Estão brotando. Bora comer. Tem comida. Rapaziada, vamos treinar daqui a pouco. O pai tá on. Eles são streamers, né? Tem comida, pai? Tem bica, porra. Você viu o último vídeo lá? Deu bom? Vivo com o monstro. Tamo junto? E aí, molecada. Tchau, os gatos. Então é isso aí, rapaziada. Parceria, tamo vindo. Tão com fome? Tão, né? Nossa, muita fome. Porque você comeu aquela marmintinha, a gente não comeu. Catabolizou, Natália? Acho que um pouco, né? Ah, com certeza. Ah, mas amanhã recupera. Gostou mesmo da toa aqui, Fê? Já tem. Eu acho que eu não vou te demormero mais. Já tá com perdida, né? Tem uma troca por isso. Não é só você falar. Pronto. O pessoal no meu Instagram tá falando que você é paniquete, mano. Paniquete? Já te falaram isso, já? Já, perto que já falaram. Tem shape, BunnyHash? É, é volumosa, né? O bicho é grande. Hoje vai ter análise de shape no meu canal. O bicho é grande. Quem que vai analisar? Muito bom. Quem vai analisar? Todo mundo, todo mundo. Todas as meninas. Vamos ver. Quem vai falar que shape tá ruim? Sei lá, as meninas falam, mas pensam... Eu sou técnica. Então. Tem menina que olha a shape dela e fica com vergonha e fala... Mentalmente fala, mano... Ah, eu sou sincera. Deve ter, mas... Eu sou sincera, eu olho pra mim e falo, puta merda. Mas eu olho pras meninas e... Você queria um shape mais shapeado assim, ou não? Posso ser sincera? Eu gosto mais magrinha. Mais magrinha. Eu não gosto... É que eu sou mais volumosa. Ela é mais volumosa. Ela tem ser cor, não. Eu falei disso no vídeo. Na realidade, pai, quantos meninos tem na mansão aqui? Seis, acho. Vocês vão analisar o shape dela hoje também. Então vamos, vamos analisar. Todo mundo? Não, só da Panicat. Só da Panicat. Mas ela tá com problema. Qual é o problema? Ela não trouxe roupa pra treinar. Vocês conseguem? Ah, você saiu de menos. Falta aqui a roupa. Então vamos mandar um treinão mais tarde? E um tênis 30 e... 37. 37. Consegue? Ixi, tem um monte de tênis aí na frente. Pra mulher vocês conseguem, né, pai? Não tem, desculpa. Você é pra... Você também teve, pô. É, pai. Só vamos treinar. Então vamos. Mais tarde. Comer primeiro, né? Também vou comer. Tchau. Tá com muita fome? Tchau. Você tá com fome? Você comeu a marmita. Tô com fome. Você tá com menos. Não, mas eu tô com fome. Tá com fome? Muita fome. Tem que comer com uma taste shape, né? Tem, né? Comer bastante. Aí sim, hein. Acho que dá pra comer. Tá com fome. Tá com fome. Tá com fome. Tá com fome, tá vendo? Todo mundo cansado, velho. Também tô morto. Mas nós vamos treinar. Vai treinar? Vai treinar. Já tá aqui, já? Tá já, mano. Olha os caras, pai. Três vezes patrocinando aí Trevelo House. Vamos ver o que vem aí. Vamos ver o que vem aí, pai. Vamos ver o que vem aí, pai. Gravar um storyzinho também, meu Deus. Ó, gravar um aqui. Vamos ver. Creatina. Sabor. Então é isso, pai. Três vezes patrocinando os caras aí. Os caras queimam no salão embora já. Diferente. Açaí com uva. O que mais? Tá queimou esse avocicão, não? Tá queimou? Por isso que eu balei, chamei, rapaz. O outro cara tá... O que você tava fazendo aí, hein? É, ela dá ladrinho. Bora, pô. Bora tomar um pré-treino. Olha, minha filha. Precisa dar uma roupa pra ela, cara. Como é que vai fazer? Vamos lá escolher a roupa pra você. Vamos. E a roupa e um tênis, pai. Entendeu? Um tênis, verdade. E aí, pai, como é que vai tomar um tênis pra ela? Que número? Trinta e sete. Trinta e sete. Trinta e sete. E aí, vamos tomar um pré? Eu já tô, ó. Precisa não. Vai querer um? Precisa não. Olha como funciona, rapaziada, a galera da Trivela House aí. Eu comprei uma água gelada, trouxe um pré-treino e a Sabrina fazendo pré-treino. Semana passada eu vim aqui e os caras me receberam com água de poço. Manja, velho? E um cara fazendo pré-treino. E um cara fazendo pré-treino, velho. Agora não, ó. Água gelada, galera. Pré-treino, a água tem que tá trincando. Ainda mais servindo com uma loira dessa, né, pai? Cadê a coqueteleira? Tá aí? Cadê? Então, Trivela House aí, a Cezinha. Uh, vai ter macho. Os caras é coqueteleira de Playboy, mano. É, amanhã sim. Treinozão rolando aqui em Guarujama. Sofia passando o treino aí. O dinheiro dela. Tem que entrar no cheiro. Você tá diferente do Sainha, mano. Nunca te vi. É, é muito ruim. É, é muito ruim. É estranho, né? Não, não é estranho. É tudo menos estranho. Gostou, eu nunca uso Sainha, né? Eu tenho vários hoje em dia. E esses shortinhos quase não entram, hein? Quase não entram, né? De quem que era? E aí, dá pra passar quase que não entram. Quase não entram, tia. A Natália no foco lá, ó. Os meninos do Trivela House aí, ó. Noura do game. E nós tá aí, ó. Muito evoluí, muito. E aí, a visão, galera. Ó, às 7 horas da manhã. Tô muito feliz com esse, né? Revelindo o novo patrocinador energético. E tamo puxando o bonde aí. Somos embaixadores. Eu, Cariane e Felipe Franco. Muito feliz aí de estar do lado de si. Ouvi de um patrocinador, um patrocinador gigante, né? Falando que eu, eu vi da boca dele, de um patrocinador, que eu sou o maior influenciador fitness da atualidade. Ou que meu, outras palavras, né? Que o meu canal consegue atingir. É o canal maromba, né? É um canal que consegue elevar a musculação pra mais e mais pessoas, né? Tipo, o maior canal, um exemplo. Não é o maior canal de inscritos até, né? Mas se você quiser medir quantos inscritos, às vezes você acha que é algum canal. Fala, pô, eu acho que esse canal é maior que o seu, tá bom? É só você vir nesse site aqui, ó. Social Blade. E vir em acessos, né? Deixa eu ver. Você vir nesse canal, achar o canal Shape Inexplicável. E ver quantas visualizações a gente tem. Nesse mês a gente bateu 36 milhões. Mano, sabe qual que é o mais incrível, velho? O canal da mansão maromba. Que honra o nome mansão maromba, né? Segue esse nome, né? Mano, maromba. Então, olha o mansão maromba como tá, tchau. Olha como tá. Nem eu imaginava que isso ia acontecer, mano. 47 milhões de acessos, velho. Pra você ter ideia, acho que o segundo maior que fala de maromba tá com 10 milhões, né? Caraca, mano. Tamo 70 milhões na frente. Isso eu não vejo como algo, me achando isso, eu vejo como algo produtivo, que divulga o esporte que eu amo, que eu valorizo e que eu amo minha mãe. Deixa aquele like, deixa aquele comentário. Tamo com vários projetos aí, né? Tamo aí montando uma mansão em Guarujá. Eu postei no vídeo anterior. Se você é de Guarujá, tem alguma empresa, algum restaurante, algum sushi, entre em contato com a gente. Que a gente vai tá lá e aqui e aqui e lá. Deixa aquele like, comenta. Fideliza, é nóis. Fideliza, é nóis.